Dopandrinh Três, três, Ai meu Deus, dois, 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 um, um, um... Aee! Trezentos mil, cara! Ai meu Deus do céu! Que felicidade, cara! essa foto aqui cara cara eu adoro essa foto muita gente já viu ela aqui deixa eu transformar aqui suspensos pensa foi só o meu cabelo ali deixa eu transformar aqui para ele transformar ajustar a tela cara essa foto é boa demais eu adoro cara o meu único erro nessa foto com essa máscara que eu coloquei cara não tinha mais não tinha manérico de convite eu coloquei para dar um celular o efeito também e pronto cara com essa porcaria poxa cara que vacilo velho podia ter escolhido uma roupa muito melhor para tirar essa ficou boa ficou boa e a minha favorita agora tá essa criança aqui não não tem como não tem como não tem como essa aqui é maravilhoso eu já fui direto na cara já acabou com a surpresa essa aqui é maravilhosa cara meu Deus o que que eu tava na cabeça eu tô tentando fazer uma pose sério mas tá um negócio ridículo